O Plaza Avenida Shopping escolheu presentes para deixar seu Natal ainda mais feliz. São 20 iPods, 10 iPads e um Mitsubishi L200 Triton com iPod para você ouvir as músicas que mais gosta. O presente ideal para você e sua família está aqui. Plaza Avenida Shopping, 5 anos, o seu melhor Natal. Plaza Avenida Shopping.